Horas, eu fui caliente Morrou na sua cara, eu quero o seu dente Bitch safada, a busa da mente Sabia muito bem que esse mano mente Essa safada, um cheiro na minha mente Tch-tch-tchelo, eu quero o seu dente Se impressionou no brilho da corrente Essa garota quer ter meus dentão Rebala a pússia por cima da gente Vai se sacando de um jeito tão fácil O seu ice vai pro ralo Varas vadias jogando o rabo Nego, você é cabaço O seu ice vai pro ralo O seu ice vai pro ralo Bitch Eu faço essa porra na onda do beat Morrou na sua cara, eu quero o seu dente Bitch safada, a busa da mente Sabia muito bem que esse mano mente Essa safada, um cheiro na minha mente Tch-tch-tchelo, eu quero o seu dente Se impressionou no brilho da corrente Essa garota quer ter meus dentão Rebala a pússia por cima da gente Vai se sacando de um jeito tão fácil O seu ice vai pro ralo Varas vadias jogando o rabo Nego, você é cabaço O seu ice vai pro ralo O seu ice vai pro ralo Ela viu o branco